Agora eu tô aqui com o meu querido amigo, ele que é escritor, doutorando em educação pela UFIP, o Marcos, que trouxe aqui pra gente essa obra, que são as descobertas de Laurinha. E você conhece a Laurinha? Essa aventureira Laurinha, né Marcos? Prazer te receber aqui e apresentar para os nossos telespectadores. O engraçado é que a gente tava falando já da primeira infância, né? Sim, casou aí o assunto muito bom. Com o leitinho, tudo, porque o livro de Laurinha mostra realmente tudo isso que a infância traz, né? Tudo isso, é. Stefânia, bom dia, é um prazer imenso estar com vocês, bom dia a todos os telespectadores aqui do Bom Demais. É bom demais estar com vocês, estar com vocês aí de todo o Piauí. Então é isso, o livro Quem Conhece Laurinha, ele surge nessa intenção de fato de mostrar essas aventuras da primeira infância. A Laurinha hoje, ela tem sete aninhos, mas o livro, quando o livro foi gestado, ela tinha cinco anos. Ah, é? E aí mostra brincadeiras com os amiguinhos, brincadeira de terra, de terra molhada, mostra inclusive o assunto, nós estamos observando. Aqui, ó, os dentinhos aqui, doutora. Escovando os dentinhos. Escovando os dentinhos, doutora, ó, no livro aqui. É, Laurinha aprende fácil, faz higiene sozinho, passa shampoo, sabonete, escoce os dentes, que menina espertinha. Então, traz aí de uma forma bem divertida e que faz a criança se reconhecer nas próprias imagens. Então a Laurinha existe? A Laurinha existe. Ai, que bacana! Ela é minha afilhada e minha sobrinha. É! E dentro dessas aventuras e convivências diárias, você fez essa homenagem e também essas informações para as crianças de hoje. Isso, para as crianças, porque outro dia, numa outra entrevista, no Bate-Pato Literário, me perguntaram quais são as motivações, quais são os estímulos que eu tenho para fazer essas escritas. Às vezes são pessoas, às vezes são viagens, são momentos. E especificamente para o livro da Laurinha, foi a Laurinha, que é a minha sobrinha, que acompanha de perto. Tanto as aventuras dela, quanto dos amiguinhos também. Então, aí, tem o Francisco, tem o Otávio, tem a Eloá, que é a priminha que está chegando. Então, tem as primeiras descobertas. Então, passa por essas relações familiares também. Que bacana, Marcos! Esse é o seu primeiro livro? De, é publicado de literatura infantil, sim, mas já havia um outro, que é a literatura infantil na formação de alunos leitores. Que mostra, como professor de sala de aula, mostra diversas estratégias de como trabalhar a literatura infantil na escola. De forma que não seja uma leitura plenamente didatizada, mas literária mesmo, de gosto. E a gente pode perceber que a leitura na primeira infância é fundamental, né, Marcos? Você como professor, como um estudioso, a gente pode realmente perceber que uma criança que vê essas aventuras dentro do seu dia a dia, lendo, é uma criança que consegue ser, não vou dizer diferente, né, gente? Mas que tem um conteúdo mais apurado, né? A literatura infantil, ela traz esse desenvolvimento vocabular, essa interação com o objeto em si, e esse reconhecimento. Por exemplo, a criança, o Rafael José, é que quando observar aqui as imagens, as ilustrações, ele vai se reconhecer, né, quando foi à praia, quando estava no quintal da avó, quando foi à escola, quando está escovando o dentinho, quando andou de bicicleta, quando interagiu com alguns animais, então, faz a criança se reconhecer. E a literatura infantil, ela tem esse plurissignificado para a criança. Gente, que bacana, eu estou vendo aqui algumas premiações que você recebeu, gente, que bacana, eu não tinha visto aqui, olha, em 2025, agora, vai sair uma outra obra, né, que é o Cachorro Estudante, que vai falar sobre a relação dos animais com as pessoas e os espaços, né? Só que ele ganhou o prêmio aqui, Expolib, em Massachusetts, em 2024. Como foi? Então, tinha um edital aberto, né, para participação de literatura infantil através de vídeos. E então, eu transformei o livro de literatura infantil, quem conhece a Laurinha, em um desenho animado. Nossa! Está disponível no YouTube, inclusive. Que bacana! Será que a gente tem aqui, Eduardo, para a gente trazer um pedacinho? Não sei se a gente tem, mas vamos ver. E aí, você levou esse desenho? Levei esse desenho e, juntamente com mais 20 escritores brasileiros, também participaram lá em Massachusetts, na cidade de Boston, ali nas regiões de Boston. Que maravilha! Então, foi um certificado e um troféu como participante aí, e foi apresentado para as crianças americanas. Isso foi muito bom. Da América, você foi para a Europa? Isso. Gente, também levou a história de Laurinha? Também levei a história de Laurinha, e isso me rendeu também uma premiação na cidade de Évora. Aham. Pelo Instituto Nacional de Évora, uma medalha pelo fato de o livro ser escrito em forma de poesia, de rimas. Então, eu recebi essa medalha, essa certificação, medalha de honra ao mérito Flor Bela Espanca, que é uma premiação que tem em Portugal. Gente, que lindo! Estou encantada com você, viu? Quanta inteligência, quanta criatividade também em trazer o nosso... O engraçado, que aqui é só a realidade. É só a realidade. Como a realidade pode trazer frutos tão maravilhosos, né? Frutos tão maravilhosos. Pessoais e profissionais, né? Quando você se movimenta, você se mobiliza, você consegue mostrar um trabalho e o mundo passa a ver, você passa a contribuir com o mundo. É uma espécie de contribuição mesmo. Eu achei sensacional. Esse daqui é do Rafael José. Olha, filho, ganhou mais um livro, né? E eu acho muito interessante e é muito importante, Marcos, você como estudioso, a gente incentivar a leitura das nossas crianças, né? Sim, é muito importante. Porque, como já falamos, a leitura tem essa contribuição para o desenvolvimento da criança. A criança precisa de múltiplas interações. E a interação com os livros... Hoje, até falando sobre essa relação com os celulares, com as telas, é muito importante que a criança, ela visualize o livro físico e ela toque esse livro físico, né? É o momento, a primeira infância, ela é um momento de experiências sensoriais muito forte e que tem toda uma relação com o desenvolvimento, né? Com o tocar, né? Com o tocar, com o sentir. E isso tem uma relação muito potente com o desenvolvimento dessa criança. Ah, eu amei, gente. Olha o Instagram do Marcos, tá aí, Marcos Luan. Tá só começando e ele já trouxe tantas premiações, hein? Que maravilhoso, Marcos. Obrigado. Amei te conhecer. Tá um prazer imenso ter você aqui no nosso Bom Demais. Volta mais pra falar um pouco mais sobre a sua trajetória. Eu adoro compartilhar trajetórias de sucesso aqui no nosso programa. Porque incentiva outras pessoas a não desistirem. Sim, sim, sim. Sem dúvida. Você nunca imaginou e chegar lá? Não. Já pensou? Foi processual, foi acontecendo, fomos por aproximação e de repente estávamos falando para as crianças americanas e para as crianças portuguesas, europeias. Ai, que maravilha. Ai, que tudo. Isso foi bom. Amei, gente. Que maravilha, viu? E se você, como faz para adquirir o livro da Laurinha? O livro da Laurinha, ele está no Shopping Rio Poti, lá no espaço de produtos piauienses. Tá lá? Sim. Ah, gente, então vamos lá, vamos prestigiar. Vamos conhecer, leve para a sua criança, tá? Leve para a sua casa um livro premiado, reconhecido. E está aqui o nosso autor, Marcos. Sou, obrigada. Segue o Instagram. E você vai me trazer o outro, né? Vou, vou sim. Aqui também para a gente, vai me trazendo novidades. Sim, sim, sem dúvida. Marcos, muito obrigada. Marcos, muito obrigada.